Aquele pique, aquelas coisinhas, a mais pra frente, o comer amarro pra car få Agora é o DJ Paulino, aaah E então a nota aí tá Vamo começar sim ó Hoje no baile ela tá demais Porra, que mulher gostosa Tem que ver o que ela faz Quando ela passa na frente da tropa É limpe no proposão De jeitinho que o bonde gosta Vai, joga o rabetão na pistola Joga pra trás, joga pra frente Hoje vai ter putaria Tá doidona de maconha Sarrando no pau dos cria Joga pra trás, joga pra frente Do jeitinho que o bonde gosta Tem que ver o proposão Do jeitinho que o bonde gosta Vai, joga o rabetão na pistola Vai, joga o rabetão na pistola Vai, joga o rabetão na pistola Vem novinha vem pra cá Que tu nunca possa comer Tá cansada de fuder Me chamando de teu homem Sustenta, sustenta Sustenta no pau que te come Ela gosta que te come Ela gosta do pau que te come Ela que quis sair banho Me que me que me que Na buceta das pirãs Meca, 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 trate Na buceta das pirãs Meca, 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 trate Na buceta das pirãs Eu digo que eu falei Haha, então, anota aí tá